Mas o Tarinita foi nerfado mesmo, tá? Essa skill dele aqui durava bem mais tempo, cara. Essa skill durava do Tarinita durava mais tempo, a corridinha dele durava mais tempo. O Shield também parece que foi um pouquinho nerfado. Putz, tomei. Tomei. Mas ele foi nerfadinho, tá? Ele tá nerfadinho comparado a Beta, pelo visto. Pelo que eu lembre dele, a duração dos skills...